A irmandade tem um grande problema. Toda vez que eu vou começar um vídeo, eu não tenho nada pra comer. Tô passando aperto, gente. É, outro problema é o chão do meu castelo. Vocês tão reclamando comigo que tá muito feio. Só que eu demorei quatro dias pra fazer esse castelo. E decorar ele não vai ser tão fácil. Mas hoje, ao menos uma parte do chão eu vou fazer. Ontem eu fiquei formando um pouco de cana-de-açúcar e agora a gente pode fazer muito papel. E transformar tudo em foguete. Que era outro grande problema que a gente tava tendo. E como o meu plano hoje é solucionar o problema das comidas, eu peguei um pouquinho de cenoura e nós vamos comendo enquanto isso. Porque eu não tenho nada pra comer. A real é que cenoura é muito ruim. Eu vou esquentar umas batatinhas. Enquanto eu esquento elas, a gente vai falar com o Vitor? Ele morreu e veio falar comigo. Oi, LG. Me presta um eladra e entrei em foguete aí rapidinho. Te devolvo em dois minutos pra ir buscar meus itens. Vai custar um pack de carvão. Eu não tenho. Não, mas você paga depois. Não tem problema ele ficar com o nosso eladra por enquanto. Pra recuperar os itens dele. Porque recentemente o Foca fez uma farm de lã. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pegar meio pack de lã roxa e meio pack de lã amarela. Enquanto as nossas batatinhas esquenta, a gente pode começar a decoração do nosso castelo. E eu quero começar a fazer um tapetão. Depois eu posso trocar os blocos aqui de baixo, mas na real que não há muita necessidade. Passando um tapetão bem bonito aqui, quando a gente vier no nosso trono, que isso aqui vai ser um trono depois, vai ficar muito da hora. O próximo passo que eu quero testar é com bloco diametista. Criando uma divisão aqui. Pega minhas batatinhas e o próximo passo, eu vou utilizar andesito e pedra lisa. Pedra gulha eu já tenho. Bom, de qualquer forma, a gente pode começar a mexer no chão aqui, pra gente ter o chão da nossa casa. Quem quiser comentar dicas de como deixar essa casa mais legal, vai comentando, porque toda dica é muito bem-vinda. Olha a diferença que faz. Isso que eu nem tenho trono de verdade, só botei umas lãs. Já tá com outra cara. Aos poucos eu quero resolver todo o castelo. Por isso, comentário e dica de vocês são bem-vindos. Porém, grande parte, senão todo o castelo vai ser decorado em live. Então, se você quiser, tá aqui na tela o link. A parte boa é que agora a gente pode seguir pra parte de fazer a comida. E essas são as comidas do Minecraft. Tendo nível pânico, da hora, tanto faz, e paia. E fora alga seca, que é a pior comida possível do mundo, a outra ultra paia é esta. Biscoitos. Foi a farm pública que o Phantom fez. E a missão dele era fazer uma coisa boa pra nós. Por enquanto, eu tô me virando com coisas do nível tanto faz, que são as batatas. Eu tô pegando e esquentando elas. Porém, como eu quero ter comida infinita, eu vou atrás de uma legal. E você pode até estar pensando, você vai atrás de cenoura dourada? Afinal, cenoura dourada é muito roubado. Não é verdade, Foca? Eu? O que é verdade? Oxi, tá louco? Mas eu não tô interessado em fazer cenoura dourada, porque todo mundo faz e é muito genérico. Eu quero algo do nível da hora. E pra fazer isso, eu vou fazer uma mega farm bem aqui. Não literalmente aqui no portal. É no Nether. Pra quem não sabe, esse portal do Nether é perfeito. Por mais que ele não tenha um buraco pra gente descer na parte normal do Nether, ele é no topo do Nether. E aqui é um mundo plano, que não nasce mobs e nada vai me atrapalhar. Significa que qualquer farm que eu fizer vai ser muito boa. E eu já sei qual que eu quero fazer. Pra começar a fazer a farm, eu vou precisar parar um tempo e coletar recu... O que que tá acontecendo aqui? A real é que eu vou ter que parar pra pegar um recurso que é um dos mais básicos do Minecraft. Porém, eu não tenho. Carvão. A real é que antes de poder pegar carvão, a gente tem uma coisa muito importante pra fazer. Ninguém pega carvão com toque suave. E a minha picareta de fortuna tá podre. Mas eu tenho uma picareta de diamante com eficiência 5 e remendo. Eu vou pôr nederita nela. E vou juntar com a minha outra picareta de nederita. E agora eu posso pegar carvão. Vou aproveitar e usar o toque suave pra pegar pedras e só os carvões que eu vou usar a fortuna. E a parte boa é que com essa picareta ficou muito fácil pegar carvão. As coisas estão ficando boas pra nós finalmente. E agora com tudo isso de carvão fica bem mais fácil. Nossa farm vai precisar de muita tocha. Então eu fiz algumas. Se faltar mais, a gente faz. A gente tem como agora. O próximo passo são praticamente 6 packs de vidro. Pro nosso azar, mesmo depois de pegar quase infinitas areias pra fazer esse castelo, eu não tenho mais nenhuma areia. Então vamos pro deserto e vamos pegar um monte. Uns 7 packs mais ou menos. Eu tava vindo aqui no deserto pra pegar areia e o que que é isso? Alguém sabe do que é essa farm? Eu nunca vi ela na minha vida. Então se alguém souber alguma coisa, comenta aí, porque eu fiquei bem curioso pra ser sincero. Mas enfim, a parte boa é que a areia é um dos itens mais fáceis de se coletar no Minecraft. Porque ele quebra literalmente, ó, em um clique. Então é bem rapidinho e prático. Não tem muito segredo isso daqui. E basicamente o passe de mágica que vocês acham que precisava de uma time lapse, mas na real não precisa. A gente já tem tudo que a gente precisa. Nosso inventário agora já deve ter cerca de 6 packs. 4, 5, 6, 7. Prontinho. E a parte boa é que agora a gente finalmente tem carvão pra poder esquentar esses vidrão, né? A parte boa agora é a casa comunitária. Porque ela tem muitas fornalhas, então vai dar pra esquentar tudo que eu quero. Ih, faltou fornalha. Tem mais? Tem, GG. Agora tá esquentando a areia aqui, areia aqui. Enquanto isso, eu pego essas farinhas de osso. E aqui ainda na casa comunitária, a gente duplica a flor. Essa daqui em específico. Porque essa flor bonita que a gente pegou um montão, ela dá o corrente vermelho. Que misturado com o azul, a gente vai ter roxo. E agora tem um montão de corrente roxo. G, G. E você, porta pra cá. Agora a gente espera esquentar os vidros, e vamos transformar tudo em vidro roxo. Ah, verdade. Não esquece de deixar o gostei no vídeo, viu? Clica agora, tô olhando. Obrigado, obrigado. Agora é só fazer tudo de vidro roxo. E conseguimos 5 packs e meio. Meu Deus, eu quase fui de arrasta. Bati minha testa na entrada de casa, mano. E temos dois recursos que são difíceis de pegar da farm. Estamos indo bem. O próximo passo agora é a gente conseguir algum bloco de construção. Por que tem uma ovelha e um porco? Enfim, eu preciso de algum bloco pra construir que não seja terra. E pedra é um fácil de pegar. E meu plano agora, então, é minerar até eu pegar os 12 packs de pedra. E pegar pedra, você não tem que bem de boa na real. Porque agora a gente tem uma picareta boa e ferramentas ótimas. E olha só como já conseguimos. Só alegria. Tá começando a dar certo. Agora a gente precisa de 40 areias da alma pra colocar aqui e virar uma fogueira da alma. Pra quem não sabe, existe duas fogueiras no Minecraft. A normal e a de fogo azul. E a de fogo azul dá bem mais dano. O que vai ser muito bom pra gente. E a parte boa é que você vai fazer assim, ó. Prontinho. A real é que eu ainda vou ficar no Nether um pouquinho. Mas antes eu quero craftar esse item aqui só pra não correr nenhum risco. Então, 40. Guarda aqui. Uma das coisas que eu tô tentando fazer pra hoje é fazer tudo o que eu preciso pra essa farm estar pronta antes sequer das minhas batatinhas acabarem. Então eu vou vir aqui pegar um pack de osso nessa farm fazer três packs de farinha de osso e vamos voltar pro Nether. E bem aqui tá o que a gente precisa. Um bioma azul. O que eu preciso é bem nesse bioma. Esse um bilhão de cogumelo azul que gera aqui. O que acontece é que quando a gente tá no bioma vermelho do Nether ele vira um hoglin coloca o cogumelo acho que até na mão assusta ele, ou não? Até na mão assusta? Ah, não. Mas no chão assusta. Aí ele vai correr do cogumelo. A gente vai utilizar isso pra nossa farm. Até porque eu não sei se eu comentei mais. Fora a cenoura dourada esta é a única forma de comida que a gente não vai machucar nenhum bichinho do bem. Só os bichos do mal. E também vai hype. Eu tô achando que essa tática minha aqui de ficar colocando farinha de osso não tá funcionando tão bem não na real. Acho que eu vou ser coletando os cogumelos normais pelo bioma. Até porque tem muito aqui. E um pack já vai ser mais do que o suficiente. Então vamos coletar. E... Foi, 64. Nossa, esse daqui gastou bastante comida. Basicamente tá dando tudo muito certo. Vai faltar algumas coisas. Então deixa eu ver se o Allen pode me ajudar. Boa tarde, senor Allen. Oi, oi. Por acaso você teria muita madeira pra emprestar ou doar ou vender? Ou baú? Calma, calma. Madeira de quê? Qualquer tipo. Precisa fazer baú. Muito baú. Precisa fazer um pack de baú. Calma, eu acho que eu tenho um bocadinho ali se eu já não usei tudo. Peraí. Cheguei, cheguei. Tá bom, tá bom. Valeu. Olha, é uma firmeza, gente. Se liga, trepe pra gente AFK, ó. Ah, ah, ah. Eita, acho que não tá AFK, não. Qual foi, mano? Qualquer fita, qualquer fita. E aí, truta. E aí, João, deixa o cara aí fazer as pegadinhas de ser truta. Ah, peraí, peraí. Eu vou voltar pra minha posição. Pronto, pronto. Pode fazer. Tá bom, vamos fazer já. Toma aí um pack 12, pega tudo. Que isso, valeu. Depois eu busco mais, vai precisar. Fechou. Obrigadão, mano. Obrigadão, tô bonito demais, viu? Fica bem, tá? Tô aqui esperando, tá? Não, 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 não vai fazer. Levanta aí, fica aí, fica aí, Lino. Não vai precisar pra lá. Ah, tá, tô aqui, tô aqui, calma. Aí, boa, boa. Conta até 10 que nós vai fazer, né, Alien? Conta até 10. Olha pra lá, pra você não ver. Nós vai fazer assim, nós vai fazer assim, tá bom? Cara, doido, né, Alien? Pô, bicho é doido, né? Fica contando sozinho lá, olha lá. Fala é nada, fala é nada. O Alien ajudou a gente bastante dando madeiras do Nether. Agora deixa eu vir aqui na forma de ferro e torcer pra que tenha muito ferro. É, tem. Peguei bastante ferro e a parte boa é que sempre tem novos ferros sendo gerados lá, porque todo mundo tá lá toda hora. Bom, o primeiro passo vai ser o seguinte. Eu vou fazer 40... Opa, não precisa fazer 40. Eu preciso de 40 placas do Nether que não queima. Já temos aqui. Fiz até mais sem querer. E aqui temos 69 baús. E sim, essa é a quantidade de funil que a gente precisa. Uai, tá faltando pedra. Eu não tinha pego a quantidade certa. Já temos as lajes. Agora vamos pegar a madeira azul do Nether. A real é que eu acho que a gente tem tudo que precisa. Então, quebra os baús e joga as tralhas aqui. E foi. Toda a nossa farm tá bem aqui. Agora pra fazer ela, na real, é bem prático. E eu acho que vai dar certo, porque a gente tem 3 batatas e eu queria conseguir fazer a farm enquanto eu ainda tivesse comidas. Pra não ter que farmar mais. Então eu tô bem feliz com isso, na real. Primeira parte, a gente vai pro Nether. Tem que ser aqui, bem no topo do Nether. O segundo passo é a gente... Ah, tem um portal com o Dende ali. O segundo passo é a gente achar um bioma vermelho. E isso a gente pode ver apertando F3. E bem aqui tem o bioma. A gente tá no Nether Wastes. Aqui é um Soul Sand Valley. E novamente um Nether Wastes. Já que não tá funcionando, vamos tentar pra outro lado. Prontinho. Creamy Soul Forest. O próximo passo agora é colocar todos os recursos aqui e começar a construir. Então vamos fazer a nossa farm. E fazer ela na real foi bem prático, porque eu segui um mod que me ajuda a saber de colocar os blocos e já tá pronto. Prontinho. A farm está pronta. E como prometido, eu não comi nada que não fosse as batatas. Então eu tenho 4 corações e muita fome. Porém, enquanto eu tava fazendo a farm, teve algum momento que nasceu o Soglings. Acho que vocês viram na timelapse. Então eu tenho comidinha um pouquinho agora. E essa farm é tão roubada que eu quero fazer um teste de 1 minuto. Literalmente 1 minuto. Pra farm funcionar, eu tenho que vir aqui bem no meio dela e eu vou ter que subir até a altura máxima do Minecraft. Enquanto eu subo, o editor vai estar mostrando pra vocês a farm. Pra vocês verem que quanto mais alto eu fico, mais começa a nascer mobs. E quando eu chegar no topo, eu vou contar 1 minuto e depois eu vou descer. E a gente vai ver quanta carne vai ter gerado. Pra ver se valeu a pena fazer ela ou não. O problema é subir agora que demora um pouquinho as vezes, né? E isso que essa farm tá rodando no servidor. Quando a farm não tá no servidor, é mais eficiente ainda. Prontinho, estou no topo. Agora eu vou contar 1 minuto. E eu já consigo ver daqui vários mobs sendo derrotados. Então imagina lá que tá carregando tudo. Provavelmente vocês estão vendo bem melhor pela câmera que o editor colocou. Prontinho, já deu 1 minuto. Vamos descer e vamos ver quanta carne a gente conseguiu em 1 minuto com essa farm. Deixa eu pegar as que eu tenho aqui e jogar fora. simplesmente quase 6 packs em 1 minuto. O editor tá somando esse número aqui e fazendo vezes 60 pra gente saber quanto que daria 1 hora. 10 horas em 1 dia. Bom, meio roubada, né? Mas por agora a gente já tem o suficiente. E agora a gente pode começar o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. A gente já tem o nosso arco de PVP. Obrigado.